Fala pessoal, Tio Chico na área mais uma vez, trazendo para vocês aqui mais um produto. O vídeo de hoje não é nada relacionado à bicicleta, é como eu recebi esse produto aqui, eu achei bem interessante e resolvi trazer aqui para vocês no canal. Esse produto então é uma pilha recarregável da marca JWS, é um lançamento que acabou de chegar. Bem diferente das pilhas convencionais que a gente encontra no mercado, essas pilhas recarregáveis, esse modelo não precisa de nenhum carregador, nenhuma caixa onde você encaixa as pilhas para recarregar, ela é uma pilha recarregável via USB, então ela vai vir aqui nessa caixinha original, ela é vendida assim, um kitzinho com 4 unidades, quando você abrir essa caixinha aqui, a gente já vai encontrar as 4 pilhas, olhando assim ela parece muito com essas pilhas convencionais, ela tem aqui o polo positivo e na outra extremidade o polo negativo, o tamanho dela é aquele modelo tamanho AA, ou seja, 2As, não é a pilha palita, pilha palita são 3As, AAA, pelo fato dela ser uma conexão USB, não deu, acho que provavelmente para o fabricante fazer uma pilha palita, porque a porta USB seria muito pequena, você não ia conseguir encaixar. Então como é que funciona? Depois que você já utilizou essa pilha, se você precisar recarregar, na parte onde tem aqui o polo positivo, é uma tampinha, se você retira essa tampinha, a gente já encontra aqui a porta USB, ou seja, uma conexão USB mágica, para você ligar em qualquer porta USB, para você recarregar a sua bateria. Então quando você conectar esse plug USB em qualquer porta USB, pode ser de computador, ou até mesmo carregador do seu celular, ele possui um ledzinho aqui dentro verde, que vai ficar piscando, aí ele indica que está carregando, quando completar a carga ele fica um verde fixo, sem piscar e já indica que está 100% carregado. Depois de você carregar, é só colocar a tampinha de novo aqui, ela já faz uma conexão, dentro da tampinha nós temos uma conexão, que conecta dentro da porta USB aqui, e aí ele já dá o contato do positivo, e nós temos o positivo e o negativo. Então é bem mais fácil, você pode conectar em qualquer porta USB, você não precisa ficar colocando eles no carregador, e essa pilha tem a voltagem de 1,5 volts, então a mesma voltagem das pilhas convencionais, e ela tem uma capacidade de 1500 mA, praticamente a mesma capacidade das pilhas que a gente encontra aí no mercado. Sobre o teste de autonomia, eu fiz alguns testes e comparei com os outros modelos que a gente encontra no mercado, e eu percebi que ela é um pouquinho mais fraca que os outros modelos. Fraca que eu digo na parte de autonomia, ela durou um pouco menos que os outros. Isso porque se a gente retirar essa tampinha, a gente observar, ela tem o corpo dela aqui, a porta USB, e abaixo da porta USB a gente tem um espaço aqui, onde fica provavelmente a placa, todo o circuito. Então se a gente colocar a tampinha, a gente vai perceber que a parte do positivo, até mais ou menos aqui onde vai o chip, ou seja, a placa, o circuito, a gente perde mais ou menos 30% aqui do corpo, ou seja, onde vai toda a parte da bateria. Então a gente percebe que perdendo 30%, ela não vai ter tanta bateria aqui para armazenar energia, comparado com os outros modelos, que toda a bateria já é um corpo, onde vai conseguir armazenar energia, então por isso que ela não dura tanto quanto os outros modelos, mas só pelo fato de você conseguir carregar em qualquer porta USB, já é um grande diferencial comparado com os outros modelos. Esse produto a gente vai vender aqui na Tiochic Shop, se você tiver interesse eu vou deixar o link da nossa loja no primeiro comentário fixado no topo, ou então na descrição desse vídeo a gente envia para todo o Brasil, a gente já tem ela disponível a pronta entrega. Certo? Então um vídeozinho bem rapidinho, só para trazer esse lançamento para vocês, se vocês gostaram desse vídeo dê um like para ajudar o nosso canal, se você ainda não é inscrito, só clica aqui nessa bolinha para se inscrever e receber nossos vídeos em primeira mão, breve teremos mais novidades, um grande abraço a todos e até mais!